Pessoal, hoje eu vou dar a localização de 4 diagramas, que são esses que estão aqui aparecendo na tela. Acompanhe até o final que eu vou mostrar um por um. Bem, o primeiro é ficar aqui perto desse teleporte, né? É muito fácil achar, ele tá bem visível. Recomendo que vocês vêm aqui com algum personagem de fogo, né? Elemento de fogo. Pra matar esses... Dois macos do abismo aqui. E você já tem acesso aqui ao primeiro baú. Loja Tenban, do festival. E aí o próximo. Fica nessa localização aqui. Fica perto, você pode teleportar pra aquele portal ali, que já é a localização exata. A gente tá bem aqui, o baú. Vejo que eu peguei o mesmo teleporte que o primeiro ali. Acaba com todo mundo aqui. Aproveitando aqui, pessoal, se inscrevam no canal rapidinho, mano. E aí, dá o like, né? Vê o nosso vídeo. Coisinha rápida que vocês trazem aí. Custando aí dois segundos. Esse aqui é o segundo baú. Mesa quadrada de madeira, Otogi, Akushi. E... Perto desses dois teleportes, na costa, o Akuma-Kao. Vamos ver esse outro baú aqui. E aí, aqui tá, né? Labuta do Campo Noize. Labuta do Campo Noize. Próximo, não muito longe. E aí, aqui, também na costa, o Akuma-Kao-Kao. Eliminante de todo mundo rapidinho. E temos aqui o nosso quarto diagrama. E aí, aqui... E aí, aqui.